Boa tarde pessoal, meu nome é Daniel Pimentel, vou apresentar sobre o Raspberry Pi, junto com o Python, o porquê dele ser uma máquina pythônica, vamos dizer assim, e eu vou apresentar como a gente programa, como é que esse mini computador se comporta, e como a gente programa, vou mostrar alguns exemplos, essa palestra é de nível de iniciante, no caso vou mostrar o dispositivo, vou mostrar como é que as formas que a gente tem como interagir com o Python, e eu vou mostrar uns exemplos básicos, interagindo com o Python, inclusive vou fazer uma interface web, para eu controlar, via celular, via o que for, inclusive com Python, com micro framework Flask, e eu vou explicar porque eu não escolhi Django, Web2Py, ou qualquer outro que não seja o Flask, e essa é a ideia. Aqui basicamente o resumo do que eu sou, estou com certificação Linux, sou desenvolvedor, open source e Python há um certo tempo, mais de 5 anos, um pouco de C++, HTML5 e tal, sou entusiasta para essa parte de Open Design e Open Hardware, com Arduino, com Raspberry Pi, entre outros, e sou entusiasta também do movimento hacker, entre outros. Primeiro, o que é o Raspberry Pi? Raspberry Pi, a ideia do Raspberry Pi começou em 2006, por um cara chamado Apton, ele era professor da Universidade de Cambridge, então ele ensinava programação lá, né, programação 1, 2, algoritmo, e ele via que os alunos tinham muita dificuldade em aprender programação, né, parte de programação básica mesmo, estrutura de dados, entre outros, então ele começou a desenvolver um projeto que pudesse facilitar os alunos a aprender. Esse Pi vem justamente de Python, por isso que é Raspberry Pi, e ele viu que a linguagem de Python tinha uma didática muito simples, inclusive tem muito em comum entre a criação do Python, pelo Guido Van Rosso, e o Raspberry Pi pelo Apton, e a fundação, no caso, do Raspberry Pi, justamente porque as duas foram concebidas com a ideia de facilitar a programação, ou seja, o Aptonível. Então o Raspberry Pi tem muito dessas ideias de facilitar a programação, além da acessibilidade, ou seja, ele queria algo de baixo custo, porque tinha alunos que eram carentes e não tinham condições de arcar com um computador de mil, mil e quinhentos reais, entre outros. Então ele começou a ter essa ideia na Universidade de Cambridge, eu estou falando muito rápido, se tiver, pronto. Então ele teve essa ideia de começar esse projeto, ele saiu da universidade, para trabalhar nesse projeto, ele também trabalhar nesse tempo na Broadcom, ele é engenheiro até hoje da Broadcom, então ele fez meio que um acordo com a Broadcom para desenvolver um chip integrado, onde ele conseguia inserir processador, memória, entre outros, fazer um minicomputador para criar esse projeto. Então, em 2012 ele conseguiu concluir isso, juntou outras pessoas, começou a contribuir, então foi lançado o Raspberry Pi ano passado, e segundo a Datafolha, Folha de São Paulo e tal, já foram vendidos mais de um milhão e meio de Raspberry Pi no mundo, e do ano passado para cá só tende a crescer, ele está sendo distribuído em Londres, no caso, na Inglaterra, na Inglaterra está sendo pela Sony distribuído, no Brasil está tendo os acordos para poder ser distribuído aqui, fabricado no Brasil, mas creio que daqui para o fim do ano eles estão fechando com algumas empresas para ser desenvolvidos, então baratear o custo desse dispositivo. Primeiro, ele é pequeno, eu estou com ele aqui, não sei se dá para enxergar, porque está tudo conectado, ele é mais ou menos do tamanho, mais ou menos exatamente do tamanho de um cartão de crédito, qualquer cartão que vocês tiverem, então ele é pequenininho, só que ele não é só um dispositivo pequeno, ele tem um computador completo, ou seja, ele tem sistema operacional, ele tem interface gráfica, tem roda multimídia, entre outros, então ele não é só um mini computador, ele é um computador completo dentro de um chip compacto, vamos dizer assim. E uma coisa também característica dele é que ele é de baixo custo, ou seja, ele custa em torno de 35 dólares. Na versão B ele tem dois modelos que eu vou explicar mais à frente, e tem o modelo A que custa 25 dólares. E se você for diretamente ao distribuidor, você consegue por 15, inclusive, dependendo se você conseguir ir lá diretamente. Aqui no Brasil, com os impostos, entre outros, ele está custando, era para custar, no caso, 80 reais, mais ou menos. Desculpe. Só que, se a gente for comprar aqui no Brasil, importa de lá, inclusive o meu custou 140 reais, na Farnel, que é uma distribuidora oficial também, aumentou 160, tem outros sites que você compra, a DX, por exemplo, a Adafruit, é mais ou menos nesse valor, 180, 160, 170. Eles estão querendo trazer o Raspberry Pi aqui para o Brasil, porque tem uma grande demanda, a parte carente, tipo, estão fazendo isso na África. Então, eles estão em negociações, e se conseguir realmente, eles vão querer vender por 35 dólares mesmo, então vai ficar 70, 80 reais, você tem um mini computador para diversos fins. Eu vou mostrar, perto do final da palestra, algumas coisas que o pessoal está fazendo com o Raspberry Pi, tanto educacional como na parte comercial. Como eu tinha falado, ele foi criado com o intuito de ensinar a parte educacional, ou seja, a programação para as pessoas que estavam com dificuldade, ou seja, você poderia ter um mini computador, tipo 80 reais, no caso 35 dólares lá, você poderia comprar um mini computador, e podia programar diretamente, acoplava numa TV, ou então num monitor, ele tem saída HDMI, vou explicar algumas características, e você poderia programar, poderia interagir com ele, e fazer, treinar, programação com Python, que é uma linguagem de altíssimo nível, que te faz ter um ganho, e uma performance na programação, e como você entender a lógica em si da programação. E como eu tinha dito, ele é hackeado, você pode programar, você pode interagir com outros circuitos, microcontroladores, entre outros, como o Arduino, entre outros. Atualmente, existem dois tipos de modelos, o modelo A e o modelo B. Esse que eu estou usando é o modelo B. Esse daqui que está na foto é o modelo B. Basicamente, o que é que ele tem? Entrada SD Card, para cartão, ele tem um mini USB para alimentação, tem GPIO, que eu vou falar daqui a pouco, que é para você programar com outros dispositivos, aqui já tem um chip integrado, memória, processador, ele utiliza um processador RM, V6, 700 MHz, mais ou menos, utiliza GPU, então toda a parte do processamento, ele tenta prioritariamente usar GPU. Tem HDMI, o HDMI dele consegue, apesar do 512 de RAM, ele consegue rodar Full HD e Blu-ray, sem dar nenhum tipo de parada, justamente porque, além do HDMI, ele tenta processar tudo em GPU. e algumas coisas ele roda em CPU, que é mais lenta, como a gente já conhece, a parte do processador gráfico, que é o GPU. Ele tem saída RCA, de áudio e de vídeo, para você plugar, por exemplo, em monitores antigos, monitores não, TVs antigas. Tem os LEDs que dizem que estão sendo ligados, estão sendo processados, que são esses daqui. Tem USB, dois USBs, no caso esse daqui é o modelo B. E tem LAN, que é Ethernet, que você pode utilizar, plugar como eu estou usando aqui, para fazer uma ponte, para entregar, fiz uma rede ponta a ponta aqui, justamente porque, numa palestra que eu fui dar, não tinha HDMI, no caso, o projetor. Aí eu estava sendo adaptador, e fiz uma rede ponta a ponta. O modelo A, o que é que muda de um para o outro? Basicamente, é a memória, que ela é 256, não tem Ethernet, a LAN, e, basicamente isso. Os outros componentes, ele tem do mesmo jeito. O processador, é o mesmo modelo, basicamente, memória e não tem Ethernet. Então, essa é a diferença do modelo A e do modelo B. Eles estão fazendo outras melhorias, creio que eles vão criar outros projetos em cima do Raspberry Pi. Mas, esse é basicamente o que a gente tem até hoje. Ele tem mais ou menos um ano, um ano e pouco de vida. Então, foi um grande projeto, e é um grande projeto, para a parte de, de, minis computadores. Aqui é uma foto, basicamente, de frente, de como, aqueles componentes que eu tinha falado, HDMI, no caso, o chip dele, a Broadcom, BCM 2835, ARM 2, 700 MHz. Então, aqui tem mais ou menos, a saída USB 2.0, SD card, os conectores, entre outros. Tá, Raspberry Pi, existe, mas tem outros, mais potentes. Tipo, esse daqui é o PC do Hino, para quem conhece o Arduino, ele é um microcontrolador. Esse daqui é um projeto, que, que o Arduino criou, as funcionalidades, funcionalidades do Arduino, juntamente, com o mini computador. E esse daqui é o Big Bone Black, que, também, é um computador open source, assim como o Raspberry Pi, o Arduino, só que ele, tem asteroides, vamos dizer assim. Ou seja, ele tem 2 GB de RAM, tem, no caso do Big Bone, tem 1 GB de RAM, ele tem SD Flash, coisa que o Raspberry Pi, não tem. Se vocês perceberem, tem muito pino, de conexão, tanto o Big Bone, como o PC do Hino, e outros dispositivos. Tá, beleza. Se tem essas outras alternativas, inclusive, são mais caros, coisa de 120 dólares e tal, mas você tem um computador completo, com um certo potencial. Inclusive, está até conversando aqui com, teu nome, por favor? Com o Abrão, e o pessoal do Arduino, estão criando outros computadores, com o processador da Intel, bem mais veloz, do que o ARM, que é utilizado, geralmente, tipo, o PC do Hino, ele tem mais ou menos, um processador, de um S3, de um Samsung S3, ou de um iPhone 4. Então, esse daqui, já tem um, esse novo protótipo, vão ter um processador, bem mais avançado, num chipzinho pequeno, que você pode fazer, usá-lo, para diversos fins. Certo, mas por que usar o Raspberry Pi, no lugar, do PC do Hino, do Big Bone Black, vocês poderiam utilizar eles, do mesmo jeito. A diferença é, que o Raspberry Pi, ele já foi feito, para programar em Python. Então, ele já tem umas bibliotecas, criadas pela fundação, para você programar, e facilitar. É isso que eu vou mostrar, mais à frente. Todos os dois, o PC do Hino, o Big Bone Black, e outros projetos, ele tem como você programar em Python, mas você tem que interagir, com a funcionalidade deles, com o Bash Script, para poder interagir, ou então, com o C. Então, não é algo direto, ou então, via Pi Serial. No caso do Raspberry Pi, ele já tem esse frameworkzinho pronto. Certo, mas quais sistemas operacionais, eu vou rodar, dentro do meu dispositivo? Basicamente, ele roda, em sua maioria, Linux, BSD eu não testei, mas qualquer Linux, que rode na arquitetura ARM, ele vai rodar. para o padrão, ele tem algumas distribuições, oficiais, mas qualquer uma que rode ARM, vai rodar lá. Claro que com esse limite, 256 de RAM, processador 700 MHz, entre outros. A oficial, entre aspas, eu digo entre aspas, porque, não é uma distribuição oficial, que eles chamaram de Raspbian, que nada mais é do que um Debian, modificado, Debian no Linux, que eles enxugaram o kernel, recompilaram o kernel, retiraram alguns daimos, que ficavam consumindo memória, processador, e criaram algumas bibliotecas, já para atender o Raspberry Pi. Essa foi a ideia. Existem outros projetos, como por exemplo, do Art Linux, que é o Art ARM, tem o Pidoba, que é baseado no Fedora, tem vários outros projetos. Projetos multimídia, tem um que é, só para a parte multimídia, você tem a parte de foto, de vídeo, ou seja, como se fosse um, um DVD, que você utilizaria com o Raspberry Pi, colocar um DVD, ou pegava um arquivo, via torrent, ou o que for, e você consegue, assistir em Full HD, ver a parte de vídeo. Então, eles criaram a distribuição, só para a parte multimídia, e assim como o Python, ele tem as baterias inclusas, ou seja, ele tem algumas ferramentas já prontas, e códigos de exemplos, para poder ajudar, a quem está programando, em Python. Primeira coisa que ele tem, o LXDE, alguém conhece essa interface gráfica? Pronto, só vou falar um pouco sobre ele, o LXDE é uma interface gráfica bem leve, ele roda, com, menos de 64 MB de RAM, tranquilamente, então para o Raspberry Pi, que tem 512 de RAM no modelo B, no 256 no modelo A, é ótimo, porque então, você tinha o mínimo de consumo de memória, de processamento, e se você, quiser ainda, se você não estiver utilizando, só estiver com a interface aberta, ele consome cerca de, 40, 42 MB de RAM. Então, é ideal para o Raspberry Pi, não dá para rodar um Gnome, até dar um Gnome 3, por exemplo, mas, tipo, o Gnome 3, esse que eu estou usando, no meu Debian, no desktop, ele consome cerca de, 300 e poucos MB, de RAM, sem eu fazer nada. Se eu abrir o navegador, já vai a RAM toda, então, com o LXDE, com o LXDE, eu tenho um desktop completo, com o gerenciador de arquivo, com o gerenciador, com o terminal, com o navegador, com o Python, com tantas outras coisas, sem sacrificar a performance do dispositivo. Está ok? Outra coisa que ele tem, já é incluso, Python 2 e o Python 3. Ele já vem para o padrão. Então, você pode desenvolver aplicações em Python 2 e Python 3. Outra coisa que o Raspberry Pi, também tem incluso, você não precisa instalar, ele já vem, é o PyGaming. PyGaming, para quem não conhece, é uma biblioteca Python, para você desenvolver jogos, e aplicativos multimídia. Basicamente isso. Ele tem o Scratch, o Scratch foi desenvolvido pelo MIT, e essa aplicação é basicamente para ensinar programação para quem está começando. Ou seja, você programa com blocos. Basicamente, você cria os blocozinhos, início, fim, como se fosse um algoritmo, e você cria um programa mesmo, funcional, claro que, dentro do seu limite, e você pode exportar isso para o MIT. Os seus exemplos, diretamente para lá, já tem uma opção dentro dessa ferramenta. Então, é bem interessante para quem está ensinando programação, algoritmo, começar, de repente, pelo Scratch, depois partir para o Python, ou os dois em conjunto, que você tenha uma certa dinâmica para poder passar a ideia da lógica de programação. Então, como vocês viram, ele foi bem pensado para essa parte educacional. E também, ele pode ser acoplado com o Arduino. Ou seja, muita gente, quando foi lançado o Raspberry Pi, pensou, beleza, lançou um computador tipo, o Arduino, ele tem coisas de CAD, de memória, ele é um microcontrolador, ele não é um mini PC como o Raspberry Pi. Então, disseram, beleza, então ele vai substituir porque ele tem o GPIO, tem 512 de RAM e tal. Mas a ideia é o quê? Os dois projetos podem andar junto e devem andar junto. Você pode, como tem nessa foto aqui nesse exemplo, estar sendo acoplado via USB, o Arduino junto com o Raspberry Pi, no caso ali, o conectorzinho do USB. E você pode interagir com os dois. Aqui numa placa de prototipação, que eu vou explicar mais à frente o que é. Então, você pode interagir com os dois. Você não precisa necessariamente, inclusive eu estou até com o Arduino aqui, para quem nunca viu, o Arduino Uno, que é bem antigo, inclusive. Você pode interagir com ele. Eu não vou fazer isso porque não vai dar tempo. E ele foi feito para o que a gente chama de makers, que são pessoas que robistas ou até a parte mesmo de profissional de automação, que como esse personagem aqui, o professor Pardal, cria coisas, cria outros dispositivos físicos. Ou até com software também. Alguns acessórios que podem ser acoplados ao Raspberry Pi. Um hub USB para expandir, ele tem dois USB. Você pode usar um hub para plugar teclado, mouse, USB, Wi-Fi ou qualquer outra coisa. Você pode acoplar HD externo, entre tantas outras. O monitor via HDMI ou então uma TV. Aqui é o kit básico, quando você compra. Basicamente o cabo, o cabo HDMI, alguns conectores, cartão, a própria placa vem em uma caixinha de acrílico para você poder proteger o seu Raspberry Pi. E uma coisa também bem interessante do Raspberry Pi é que ele é antistático. Ou seja, você pode tocar na placa ligada, não vai dar nenhum problema de estática. Aqui uma alimentação. Você pode alimentar o Raspberry Pi via USB como Arduino? Pode, mas não deve. Essa é a recomendação da Raspberry Pi Foundation porque a alimentação dele é 3,3 volts, no máximo 5 volts. E esse adaptador, ele já está modulado. PWM é uma modularização de sinal. Então eles fizeram para que não pudesse ter nenhum tipo de descarga. Então USB, você pode chegar a queimar. Não sei se teve algum caso, mais essa recomendação da Raspberry Pi Foundation. Para quem não conhece, quem aqui já programou Arduino? Tranquilo. Pronto, só vou falar um pouco rapidamente. Essa é uma placa de prototipação. Essa daqui é do Arduino, eu estou usando o Raspberry Pi ali. Mas pode usar essa sem problemas. Basicamente, o que é que você tem? Tem a linha positiva, que é essa linha aqui vertical todinha até o final. A linha negativa, aqui do mesmo jeito, é duplicado. E tem umas letrinhas aqui. O circuito, você trabalha horizontal. Por exemplo, aqui é 24. Então, tudo que tiver nesse pino, você pode interagir com ele. Um LED, um motor, o que for, um resistor. Então, essa é mais ou menos essa a ideia. Esse, que a gente chama de breadboard, ou prototype, serve para você criar protótipos, para você depois criar um robô, criar um carrinho, ou o que for. Dependendo do seu projeto, claro. Como eu tinha falado, o GPIO, é por ele que você programa, o Raspberry Pi. Ele tem vários outros tipos de pinos, 3 volts, 5 volts, tem o GND, que é o Terra. Tem alguns pinos analógicos, outros digitais. O interessante para a gente, pelo menos, a prioris, é esse GPIO 17, o 24, esses verdes. Que são pinos digitais, que você pode interagir, e é isso que eu vou fazer mais à frente. Certo, falei um pouco sobre o Raspberry Pi, mas como é que a gente programa o Raspberry Pi? Primeiro, em Shell Script, eu vou mostrar em Shell Script, depois em Python. Em Shell Script, o que a gente teria que fazer? Criar o arquivo, no caso aqui, eu criei um arquivo com a mão do Taut, do Linux, on, por exemplo, on.sh, e depois, eu coloquei esse conteúdo. Isso aqui é um script, em Shell Script, então começa com o Bean Bash, depois, exportei o pin, no caso aqui, eu estou fazendo dinâmico, eu poderia, por exemplo, colocar export, pin 25. Eu coloquei, isso daqui é uma variável de ambiente do Shell Script, então eu posso executar esse script, como eu estou executando aqui no final, e passar uma porta, 8, 24, ou qualquer outra, 13, então eu estou fazendo um script dinâmico. Aqui eu teria que setar para esse Sysclass GPIO Export, a porta que eu quero, então o Raspberry Pi, e vai criar já um ambiente para eu poder trabalhar em cima dessa porta, a porta é basicamente um meio de conexão com o dispositivo que você vai trabalhar, vamos dizer assim, resumo. Então, depois disso, você teria que dizer como é que você quer trabalhar esse pino, se é de entrada, se vai receber alguma coisa de algo externo, ou se é saída, por exemplo, enviar um sinal, uma imagem, um impulso elétrico, depois disso, você seta qual é o estado dele, se é high, que é alto, ou low, que é baixo. E depois disso, você seta o valor, zero para ligado, e um para ligado, binário. Depois disso, tem que dar permissão para ele, chmod, também Linux, mais x, para o script, ponto sh, deixar o script, e depois disso, você tem que executar como root, porque se você executar como usuário normal, você não tem permissão para, a própria permissão do Linux, para acessar alguns dispositivos de baixo nível, kernel, entre outros, que está sendo utilizado para poder trabalhar, vamos dizer assim, com alguns meios externos. Então, você tem que usar o sudo, ou então, usa o su, por exemplo, preferência o sudo, porque ele executa como usuário normal e não como root. Executa como root, mas não com a permissão de root. dentro do ambiente, do namespace dele. E aqui, um outro script para poder desligar. Basicamente, a mesma coisa, o que difere é que em vez de 1, seria 0, e o pino, no caso, vai ser LAL. Basicamente isso. Mesma coisa, chmod, cria o arquivo, e depois executa off.sh25, que é a porta que a gente está trabalhando. Certo? Eu tenho aqui um exemplo, só para mostrar para vocês. Como eu tinha dito, eu estou acessando, via SSH ponto a ponto, eu estou habilitado com SSH. SSH é acesso remoto. Sim, outra coisa também que eu esqueci de falar, ele já tem alguns exemplos, por exemplo, Python Games, PyGaming, ele já tem alguns exemplos de alguns joguinhos e tal. E o Scratch também tem alguns exemplos. Então, ele tem muito código já pronto para você se basear e começar a programar. Pronto. Eu criei aqui os exemplos com o Bash Script, com o Flask e com o Python. Primeiro vamos para o Bash Script. Pronto. Tem os dois arquivos com aquele conteúdo que eu tinha passado no slide. E eu vou executar esse comando. Ops. Eu não coloquei nem o sudo. Ah, certo. Foi a porta. Obrigado. Sei lá, 25. Pronto. Não sei se está dando para enxergar aqui, mas acendeu o LED azul. Certo? Se eu utilizar o off, que é o Outscript, na mesma porta, ele desliga. esse LED aqui está na porta 25 e esse daqui está na porta 8. Deixa eu só me certificar rapidinho. Eu alterei aqui a porta. Deixa eu colocar aqui na porta certa. Não sei se está mesmo. Não. Vou fazer aqui para hogy raw. Vou colocar na porta, por exemplo, 18. Pronto, já acendeu o outro LED, que é o vermelho, certo? Vou desligar, vou colocar off, certo? Eu fazendo assim, estou fazendo muito manual, vou ligar no caso 25 de novo. Estou fazendo algo manual e estou tendo que reescrever muito código, certo? Então vamos tentar deixar mais automático. Vamos fazer em Python o mesmo código, eu vou fazer em Python, simplificando tanto on como off, ligar e desligar. Vou fazer basicamente aqui um árvore de Natal, já que está chegando o Natal. Então a gente pode fazer um pisca-pisca com isso rapidamente. Aqui eu estou utilizando essa placa de prototipação, mas eu poderia utilizar os LEDs mesmo e conectar, pegar um fio, colocar vários LEDs lá e poder controlar com o Raspberry Pi. O que eu fiz? Criei o arquivo, o blink.py. Depois, como eu tinha dito, o Raspberry Pi já tem uma biblioteca Python para você interagir. Como eu tinha mostrado no slide anterior, se eu não utilizar o Python, por exemplo, o Shell Script, no caso do PC do Inno, é bem semelhante. Só que um pouco mais chato, ainda que você tem que declarar, por exemplo, Hike, você tem que criar uma constante Hike e declarar uma variável. Aqui já está um padrão, já tem uma convenção. Em Python, ele já tem uma biblioteca chamada RPI, de Raspberry Pi, já pronta para você interagir. O que a gente faz em Python? Importa GPI e GPIO. Aqui é basicamente só um modificador para a gente chamar pelo apelido, GPIO. Importa, por exemplo, o time do Python e o que é necessário para poder interagir com o Python. Importar, definir esse comando aqui, GPIO set mode, GPIO BCM, para ele poder interagir com a placa. BCM é Broadcom. E aí você começa a trabalhar. Por exemplo, eu estou trabalhando no pino, no caso aqui está 8, mas eu estou usando 18. 25 e 8 ou 18, o que for. Basicamente eu passo como parâmetro no setup o pino e qual é o tipo, se é saída, se é entrada. Aqui eu estou usando saída, alt. Se fosse entrada, seria em maiúsculo. Uma constante em Python, geralmente a gente utiliza tudo em caixa alta. E aqui eu tenho um loop finito, para quem programa em Pygame, tem muito isso, jogos. Então aqui é um loop finito, enquanto estiver executando, ele vai ficar até que a gente pare, até que alguma ação o pare. Enquanto for verdadeiro, o que é que ele vai fazer? Vai jogar para o pino 25 e 8, alto, vai ligar, HIGH. Então aqui também já é uma convenção, já está pronto. Ele vai esperar um segundo, tem uma função sleep do time do Python. E depois, no mesmo pino, ele vai jogar a diretiva LAL, que vai desligar a energia dos LEDs, no caso. E depois esperar mais um segundo, e assim vai ficar até que eu cancele. Eu vou executar isso, rapidinho. Pronto, tem Blink e aqui tem outro exemplo. Python, Blink. Se tudo deu certo, deixa eu só alterar o código aqui, que eu coloquei, eu estou usando o pino 18. Então eu posso utilizar qualquer pino que eu quiser. Claro que dentro daquela diretiva, se for digital, eu uso digital. Se for analógico, entre outros. Ops, tem que usar como sudo. Pronto. Ligou, desligou, ligou, desligou, vai ficar um loop finito, até que eu dou um CTRL C, eu fecho. Eu poderia programar, isso aqui é bem simples, mas eu estou interagindo com Python, tipo, com menos de 10 linhas, eu consegui fazer o que com o shell script eu teria que fazer com umas 20 linhas. Então Python, pronto, cancelei, já parou. Eu tenho essa performance de eu conseguir trabalhar com dispositivos, seja o web, a gente utiliza bastante com Django, Web2Py, Flask, entre outros. E a gente pode utilizar Python em diversos fins. E o Raspberry Pi, ele veio justamente para facilitar você programar para embarcados, criar outros projetos com Python. Um outro exemplo aqui, eu tenho quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Está quase estourando, começou 3h10, tem 10 minutos nisso. Pronto, eu vou adiantar aqui. Eu vou passar para a parte do Flask. Isso aqui é só um botão, eu coloquei um botão aqui, e é bem semelhante. A única coisa que eu fiz de diferente foi usar um resistor, é bem semelhante, aqui no caso eu estou utilizando o Win, como entrada, como pino de entrada. Justamente, por exemplo, no pino, eu coloquei no pino 24. Esse pino 24, ele pode ser utilizado para entrada ou geralmente para saída. Geralmente ele é reservado para saída, mas você pode também utilizar como entrada. O que foi que eu fiz? A mesma coisa, é o mesmo exemplo, só que quando eu apertasse o botãozinho, eu poderia ser um Justic, poderia ser qualquer outro tipo de dispositivo. Quando eu apertasse o botão, que chegasse nesse pino, no caso na interação no pino 24 do GPIO, ele ia pegar o valor, o input value, ia pegar desse pino, se a ação era quando eu estivesse apertando ou quando eu estivesse soltando o pino, o botão no caso. No caso aqui do meu kit, ele já tem um botãozinho, já bem simples mesmo, que está aqui no caso do dispositivo. E aí ele vai verificar, se for true, se eu apertei, ele vai acender. Se for false, ele vai apagar. Então, bem simples, ou seja, 17 linhas com dois espaços, então, tipo, 14 linhas, a gente consegue fazer isso. E aqui eu vou mostrar com o flask. Tá, porque eu escolhi o flask e não escolhi o jungle, webtopy, tornado, o que for. Primeiramente, se eu fosse fazer em jungle, eu teria que... O jungle é ótimo para alguns projetos, principalmente grandes portais, e-commerce, entre outros, ou vários outros projetos também. Porque ele é full-tech, ele tem muitas coisas inclusas, baterias inclusas. E para esse projeto, onde eu estou interagindo diretamente com o dispositivo, eu não vou ter permissão, não vou ter admin, eu não vou ter tantas outras coisas que com o jungle eu teria que enxugar tanto para poder ter o mínimo do que eu queria. Aí você diz, ah, tá, beleza, eu posso tirar tudo, tirar todos os midwares, desabilitar todas as aplicações que tem para o padrão, o session, internacionalização, para poder utilizar. Mas no fim das contas, eu vou ter mais trabalho, e eu fiz benchmark com um amigo meu, inclusive ele estava perguntando por que eu utilizei o flask e não o jungle. E quer queira ou quer não, eu tentei limpar tudo o que tinha do jungle, e verifiquei com o PSAUX mesmo, e com alguns comandos de benchmark, o flask consegui rodar com o tipo... Tipo, meu processador aqui tem... Memória tem 8 giga, era 0,1% de memória, e de processamento ele chegou a 0,1%. O jungle, eu limpando tudo, tirando todos os midwares, pelo menos do que você consegue tirar nos settings, fiz o mesmo exemplo, o Hello World, por exemplo, utilizando o template também do flask, ele processa... Memória ele ficou 0,2%, mais ou menos aceitável, mas processador ele ficou 0,9% de 8,8 giga, que é uma memória considerável, e isso sem rodar nada, né? Tipo, só um Hello World, um template sem nada, HTML. Então, além da performance, entre aspas, que é irrelevante num projeto assim, tipo, segundo esses valores, mas o trabalho que eu teria de enxugar tudo ali que o jungle tem, para poder utilizar no projeto, eu acho que é mais trabalho do que você pegar algo que já está simples ali, tem um core simples, ele é um micro framework, você pode estender se você quiser. No caso, se eu fosse criar um projeto maior, eu poderia até utilizar a jungle, fazer autenticação, entre outros, mas enfim, posso utilizar o Web2Py também. Criando um projeto no Flask é bem simples, é um arquivo só, você pode criar uma estrutura completa, inclusive está rolando uma palestra sobre Flask, que eu queria assistir, mas você pode criar grandes projetos, a gente teve até uma palestra sobre, basicamente você vai fazer o quê? Para a gente criar um projeto Flask, a gente só precisa fazer cinco primeiras linhas, ou seja, criar um diretório, eu chamei de weblamp, entrar nesse diretório, criar um arquivo, app.py, run.py, pode ser qualquer uma, criar um diretório templates, criar um diretório static, o Flask tem uma convenção, ou seja, você só precisa ter um diretório templates static, e você referencia, ele já pega automaticamente esse diretório, e criar seus arquivos, por exemplo, o main, o layout.html, 404, também não precisa, eu coloquei só por questão de comodidade, e o resto aqui só por questão de projeto, o read, requirements, o fabfile para o fabric, fabric no caso, eu gosto muito do Mercurion, posso usar o git também, mas aqui só é questão de projeto. Certo, o que é que eu tenho no minha app.py, run.py, o que for? Basicamente, eu vou importar, como eu tinha feito ali no script Python, o GPIO, rpi.gpio, e importo algumas coisas do Flask, por exemplo, o próprio modo Flask, que é obrigatório, render template, para poder renderizar template, e o request, para poder pegar uma requisição web, e devolver um response. Então, eu fiz o quê? Definir, no caso, a app do Flask, também é obrigatório, definir o GPIO, como eu tinha feito no script, aqui, eu só peguei uma convençãozinha, posso fazer isso também mais dinâmico, vamos dizer que eu tivesse uma lâmpada, numa sala, e outra no quarto. Pego o estado dele, no caso aqui eu coloquei como lá, com um baixo, e depois, eu criei basicamente duas rotas. No Django, se eu fosse fazer isso, eu teria que mexer no RL, eu teria que configurar algumas coisas a mais, no Flask, você usa decorators, por exemplo, decorator app route, com parâmetro, e aqui eu coloco, por exemplo, parâmetro barra, seria o root. e aqui, eu estou passando basicamente, o Flask também é o restful, vai ser o inteiro, então ele já vai validar com o inteiro, e eu vou passar a ação, se for on ele vai ligar, se for off ele vai desligar, basicamente isso. E aqui a minha regra, se action for on, que no caso é a ação que eu vou passar, ele vai dizer dispositivo ligado, se off ele vai passar o dispositivo desligado, se não ele vai verificar se a conexão, passando energia, entre outros. Basicamente isso. E aqui eu estou renderizando o template, main, passando a mensagem de erro, se for preciso, e o pino, como parâmetro. E aqui é uma função do Flask mesmo, para qualquer URL que eu digitar, se não for nem o barra, nem aquela da action, ele vai retornar uma página de erro. Isso aqui é do Flask normal, é bem parecido com o Python, como você está criando o script Python, que vai ter um principal, vamos dizer assim. Esse Roast, o padrão é localhost. Eu coloquei 000 para pegar qualquer rede, eu poderia utilizar um Goodencorn, ou qualquer outro tipo de, junto com NGX, para poder servir isso. Tanto faz. A porta, o padrão é 5.000, eu coloquei 80, e deixei o debug true, que ele já tem um debug integrado, que você pode inclusive, debugar em Python, no HTML. Certo. Aqui eu criei um layout, eu não vou explicar aqui, que vocês conhecem HTML, Python. Basicamente estou usando o FormDash, como Bootstrap, front-end, e, o template que ele utiliza, o NGX, é o Jinja, que é baseado no template do Django, só que com algumas coisinhas a mais, por exemplo, o RL4, não só no template, você tem também na aplicação Flask, que é bem semelhante ao static do Django, sem você precisar dar o load e static, para poder utilizá-lo, e eu passo a função. No caso aqui, o main que eu tinha declarado lá. Pode ser index, qualquer coisa. E eu vou mostrar executando aqui. E basicamente aqui, é bem semelhante ao Django. Por exemplo, aqui eu estou passando, a variável main, que eu estou passando daquela função index. Aqui. Cadê? Deixa eu ver a variável aqui rapidinho. Ah, não está nesse não, está no main. Pronto. Aqui eu estou passando, basicamente a variável no main, eu estou fazendo a herança do mesmo jeito do Django, extend, layout, ou base, o que for. E estou passando o pino, estou fazendo um loop, em cima daquela variável que eu passei, o pin, aqui da app. No finalzinho aqui, eu estou passando, não sei se está dando para enxergar, esse atributo aqui, como uma resposta, para um response, que o Flask vai tratar. e então ele vai mostrar lá, o estado do botão, se eu apertar ele vai ligar a luz, ou acender. Eu vou rodá-lo aqui, rapidinho. Ops, tem que rodar como root, com sudo. Certo? Como eu tinha falado, ele já está rodando aqui, na porta 80, então eu vou executar aqui, está ponto a ponto, vou colocar o IP de lá. Certo? Uma interface bem simples mesmo, com foundation. E aqui eu tenho, gerenciar lâmpadas. Certo? Isso aqui eu poderia fazer uma automação, poderia interagir com o motor, com lâmpadas mesmo, e poder fazer uma casa do futuro, uma automação residencial. E eu vou clicar aqui no ligar. Ops. Pronto. Ligou aqui, no caso, o LED azul. Não sei se está dando para enxergar aqui. Tem que dar uma renderização, mas está aqui ligado. Se eu apertar no botão novamente, desligar, aí ele foi e desligou. Só falta dar um refresh aqui. Pronto. Então, isso aqui é uma interação básica, que eu fiz uma interface web, para poder interagir com o dispositivo. Então, eu poderia aplicar isso em qualquer projeto. Isso daqui foi um exemplo bem simples, e bem triviado de fazer. Então, o que eu poderia fazer com o Raspberry Pi? Eu gosto muito do Koyot Koyot, porque ele é um maker, vamos dizer assim, ele cria vários projetos, que é interessante. Então, o que é que o pessoal está fazendo? Muitos dos códigos, a maioria dos códigos, estão disponíveis lá no raspberrypi.org, barra, se não me engano, documentos, alguma coisa do tipo, é tutoriais. Tem o código. Então, esse cara pegou, por exemplo, o Raspberry Pi, colocou uma telinha, e embarcou uns joguinhos, de Atari, de arcade e tal, e colocou uma marcha, e os botãozinhos, e a pessoa pode jogar ali mesmo. Com o Raspberry Pi, aqui tem a placa, e aqui um circuito com os botõezinhos, para controlar os botões. É o mesmo botão que eu estou usando aqui, só que dentro de um circuitozinho que ele utilizou. Também, assim, não é tão trivial, mas é tranquilo de fazer. Você só é saber interagir o circuito, que você está utilizando, no pino correto, e programar. Python. Esse outro projeto aqui, foi um Dropbox Clone. Então, ele acoplou um HD externo, no Raspberry Pi, e ele criou, inclusive tem lá, você pode baixar o código, embutindo no Raspberry Pi, e ele pode armazenar em nuvem, como o Dropbox faz, utilizando o Raspberry Pi. Tem o RTOR, para quem não conhece o TOR, é um proxy anônimo, um navegador, para utilizar tipo web, entre outros. E o cara embarcou o Raspberry Pi, para poder utilizar o TOR, dentro dele. Esse outro cara aqui, tem no YouTube também, vocês podem procurar o nome do projeto lá, ou então no raspberrypi.org. Aqui, foi o que o cara criou, ele criou tipo uma bateria eletrônica, utilizando cenouras de verdade, tem um dispositivo aqui de sensor, quando alguém toca, dependendo da região que for tocada, sai um tipo de som. Então, o pessoal pode tocar, uma bateria eletrônica, em cenouras. Outros projetos, Sinal, aqui está o Raspberry Pi, está uma gambiarra aí, mas tudo bem. E ele interagiu com o sinal, que ele poderia controlar o sinal, pode ser um cron do Linux mesmo, para poder, sei lá, de 5, de 10 em 10 segundos, ele alternar, e ficar automático, sem precisar ter que acessar remotamente. Tá, eu poderia fazer com o Arduino também, aqui o cara desenvolveu um Raspberry Pi, tipo o Backtrack, uma distribuição PAP em teste, em teste de intrusão, feito em Python, e embarcou no Raspberry Pi. Então, você tem uma distribuição pronta, que é, tipo, fazer um teste de intrusão em uma empresa, você conecta ele pequenininho, tamanho do cartão de crédito, conecta lá na internet, e executa os testes. Como eu tinha falado, uma central multimídia, Raspberry Pi, isso aqui é uma distribuição, chamado XBMC, que você tem, tipo, assiste filme, você tem a parte de música, que você coloca, por exemplo, se você plugar um HD externo, ele já reconhece automaticamente, música, filme, arquivos e tal. Teve até um colega, que eu estava conversando, até esqueci o nome, que ele criou, pegou um scriptzinho do Rtorrent, e ele baixava automaticamente os torrents, jogava no storage, e acessava pelo XBMC, e pronto. Ficava assistindo em casa, tranquilamente. Outro projeto interessante, um tanque, você pode criar robô, pode criar o que for, com Raspberry Pi, você pode ver que tem uma câmera ali, botaram Raspberry Pi tanque, ou R tanque, que é o nome do projeto, e o cara controla, controle remoto, não sei se atira, mas... Um quadricóptero, inclusive, eu sou de Alagoas, tem um pessoal, lá tem um grupo chamado Sururu Hacker, que o pessoal está se encontrando, o pessoal utiliza mais Arduino, está usando o Raspberry Pi, aqui o cara utilizou o Raspberry Pi, para fazer um quadricóptero, voa e tudo, o cara controla, bem louco. Aqui um supercomputador, um cluster, o cara pegou, aqui tem 32, mas teve um outro maluco, que pegou 120, e criou um supercomputador, para fazer geoprocessamento, para poder processar cálculos matemáticos, redenização, blender, entre outros, então ele, tipo, no máximo ele gastou aqui uns 1.500 reais, para poder criar um supercomputador, coisa que se você fosse fazer computador PC normais, ou comprar um supercomputador, você gastaria uma fortuna, e o cara criou, e disponibilizou o projeto, que não é difícil também, o próprio Debian, ele já tem um arquivozinho para fazer, Clush, Beowulf, entre outros, ou qualquer outra distribuição Linux, então, com tudo isso que a gente viu, Raspberry Pi foi feito, para o Python, então, era um mini PC Pythonico, como eu tinha dito, ele já tem as bibliotecas, que facilita, você programar em Python, diferente de outros, e você tem um mini PC, para vários fins, o que limita você, é justamente a sua imaginação, a sua criatividade, não quero criar tal projeto, você estende, claro que você não vai conseguir fazer tudo, e é isso pessoal, agradeço a todos, Perguntas? Ou fui tão bom, ou fui tão ruim? Pode perguntar. No caso, eu não sei se eu falei, se não dá para programar, dá para programar, com Python, inclusive, mas só que você não tem uma biblioteca exclusiva para isso, tipo o RPy, que eu estava falando, a própria fundação, o que é que você faz? No comecinho, deixa eu só mostrar aqui, é bem semelhante a essa parte do shell script, você teria que criar, por exemplo, só explicar aqui o exemplo, você teria que criar algo semelhante a isso, você teria que setar um valor, para um script que ele tem, shell script, e você teria que definir constantes, em C, no que for, em Ruby, em Python mesmo, você teria que definir, por exemplo, a variável height, vai ser uma string vazia, ou vai ser zero, e depois você atribui um, você tem que definir os valores, o RPy, essa biblioteca aqui, a fundação Raspberry Pi criou, já para o Raspberry Pi, ele já tem, deixa eu ver aqui, pronto, esse RPy, .gpio, ele já tem isso pronto, esse height aqui, não foi definido, é uma constante já lá pronta, para você utilizar, e ele já interage com o dispositivo, então, ele já tem tudo o que você precisa programar, com Python, para poder interagir com o dispositivo, ou criar outro tipo de projeto, aí, no caso do PC, por exemplo, PC do hino, dá para você programar, só que você tem que definir, mais algumas coisas, mais alguma pergunta? Bem, então, obrigado de novo, e só para constar também, esse slide que eu estou utilizando, é feito em Python, Land Slide, programa em Marking Down, gera um HTML5, bem tranquilo, quiser estar no pipe, e roda no navegador tranquilo, Land Slide, isso daqui, deixa eu, Land Slide, você programa Marking Down, por exemplo, aqui, rapidinho, e é bem simples, você não precisa definir nada, assim, do outro mundo, deixa eu pegar aqui, aqui, por exemplo, essa apresentação que eu fiz, por exemplo, aqui, Raspberry Pi, Python, não sei o que lado, baixo custo, três pontinhos, é bem semelhante, o H1, aí assim por diante, ele já cria os slides, naquele formato, já com a formatação correta, você dá um Land Slide, ele já gera o HTML5, e você utiliza.